Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial, sempre agradecendo aí o pessoal nos comentários e nos likes aí, valeu, está sendo muito gratificante, gravar essa série aqui para vocês do tutorial, o pessoal está bem empenhado mesmo, está fazendo pergunta, tem dúvida, está dando dicas também, agradecer a todo mundo aí que está participando, valeu mesmo, brigadão, e vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu ver como é que está essa altura aqui de água, essa altura aqui está bacana para trabalhar com ela, eu poderia até puxar essa água gelada para cá, em uma linha reta para cá, deixa eu ver aqui como que eu posso aprontar aqui, eu puxar essa daqui em uma linha reta para cá, vai dar exatamente naquele leito ali, interessante, mas não, vai dar muito trabalho, melhor construir uma bomba aqui mesmo, vai ser mais fácil, falar em construir bomba, tá, a gente já tem um belo de um excedente aqui de gás natural, tá, e já já essa daqui começa a funcionar, daqui 0,4 ciclos, então a gente tem que começar a torrar esse gás natural, tá, fora isso, a gente tem que parar de mandar água para lá, então nós vamos desconstruir essa ponte aqui só, tá, agora a água quente vai voltar a pingar aqui dentro aqui, junto com a outra, tá, porque a fumarola lá vai voltar a funcionar, essa fumarola aqui, ó, ah, já voltou na verdade, tá, então agora nós vamos ter água quente direto da fumarola aqui de novo, tá, então por enquanto a gente não precisa se preocupar com, é, com água quente aqui dentro desse reservatório, tá, olha lá, chegando a terra aqui, ó, através dos trilhos, ó, já vai ser armazenada também, ó, ó lá, terrinha armazenada, a terra já tá resfriando, já tá a 23 graus a terra, não esquecendo que ela sai a 75 graus daqui, tá, dessa área, ela sai a 75 graus daqui, a gente pode pôr uma plantinha do frio aqui para ajudar nesse resfriamento aqui, porque aqui esquenta mesmo, tá, por causa da, é, por causa da terra quente, beleza? Beleza? E vamos começar a puxar essa água poluída aqui pra cá pra dentro, primeiro vamos abrir aqui, eu vou abrir até aqui mesmo, colocar uma bomba aqui dentro, não tem segredo nenhum, uma bomba, vamos começar a mudar essa fiação aqui, tá, vamos mudar essa parte aqui, ó, é, pra parar de quebrar esses fios aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, é, é, tirar esse fio daqui, e daqui, e toda essa área aqui, ela vai utilizar essa linha de energia aqui, ó, vou utilizar essa linha de energia, pode logar aqui, esse fio não dá, não dá debuff de decoração, tá, o fio, é, o cabo condutivo, ele não dá debuff de decoração, essa linha aqui, ela tá com 1.200 watts, tá, essa outra aqui, contando com os trás, tá com 2.290, mas ela nunca bate isso, tá, então o que a gente pode contar só aqui, é só os 480 aqui da, da refinaria, tá, esses outros aqui, nem conta, porque não é o tempo inteiro que eles vão estar usando essa, é, essa energia aí, então o que eu vou fazer, eu vou aproveitar essa mesma linha aqui, e vou usar ela, pros trajes e pra refinaria, tá, então aqui eu tô separando já as linhas aqui, então, é, esses geradores a carvão vão sair daqui, até mesmo que a gente já tá com uma tonelada só de carvão, carvão, acho que tem mais carvão aqui pra pegar, só pra gente não ficar sem, ó, tem mais carvão aqui, deixa eu abrir aqui, a quantidade aí tá bom, pelo menos pra gente dar uma respirada, e tem muito mais carvão ainda pelo mapa, tá, então construindo os cabos, deixa eu ver, certinho, e vamos começar agora a ir atrás dessa água, daqui da ponta aqui, aqui, eu queria em linha reta pra lá, e pra ir em linha reta pra lá, eu vou fazer assim, ó, dessa altura aqui, eu consigo chegar até essa escada aqui, ó, consegui chegar, chegou alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada aqui, que é, tem quilo de aço, aceito, muito bom, ó, abriu aqui, construiu a bomba, então, o cano, não precisa nem ser adiabático, tá, mas eu vou colocar adiabático, mas nem precisa aqui nesse caso, e vamos ligar ele, aqui, ó, nesse sistema aqui, pra água começar a pingar lá, tá, e a eletricidade pode ser daqui mesmo, a eletricidade pode ser daqui desse sistema mesmo, tá, isso aqui é provisório, é só pra tirar essa água poluída daqui, poderia até escavar até lá embaixo, e jogar toda essa água poluída pra um lugar só aqui, mas eu tô meio com pressa de tirar essa água poluída daqui, que eu quero aumentar essa parte aqui, de deixar essas coisas aqui, porque eu vou fazer ainda aqui a parte da água poluída ficar escorrendo aqui, ó, uma serpentina amostra, né, uma serpentina amostra, deixa eu ver se eles terminaram aqui, ó, terminaram esse cabo, deixa eu dar prioridade só nesse aqui, pra eu poder desconstruir os geradores e a bateria aqui, ó, e essa parte de automação, é, aqui já era, aqui acabou a utilização do carvão, ó, já voltou a funcionar aqui, então agora vou ter um excedente aí de gás natural, então eu tenho que começar a gastar pra valer, tá, ou aumentar a minha reserva, deixa eu ver, talvez eu possa até aumentar mais pra cá mesmo, essa área aqui tá livre, ó, essa área aqui tá livre, a gente pode até pensar nisso, porque agora vai começar a acumular bastante gás natural, tá, e como a gente vai produzir gás natural aqui, nessa área aqui, vai ser até bom, porque vai vir tudo pro mesmo sistema, essa área aqui, ó, vamos usar ela, armazenador, pegar ferro mesmo, e deixar um de espaço aqui, um aqui, um aqui, manter o mesmo padrão aqui, e não dá, tá, porque agora a gente vai produzir muito, a gente vai produzir muito gás natural, agora são duas fumarolas, é, funcionando aí, ativa, uma liberando 280 gramas, e a outra liberando 391 gramas, tem fumarola que fornece isso aí, que elas estão fornecendo juntas, uma fumarola sozinha fornece isso aí, tem certas fumarolas que são bem, bem roubada, tá, ó, o gás natural tá começando a acumular aqui, se a gente quiser, a gente pode também começar a tirar esse gás natural daqui, vamos ver se ele começou a sair, hum, ainda não, ainda não começou a sair não, então vamos fechar essa, colocar essa porta no automático, pra evitar que esse gás tente sair daqui, que aí quando ele acumular aqui dentro, a gente tira ele daqui também, e manda pra produção de energia, tá, esse gás aqui, ele tá sendo produzido na refinaria, aqui eles vão ter acesso, vou construir a escada, aqui, tá, essa escada vai vir até aqui, certinho, vão abrir tudo aqui, essa área aqui eles vão escavar, aqui eles conseguem passar, tudo certo, e aqui vai vir uma bomba, uma bomba de líquido, cano adiabático, e aqui nós temos, hum, nós podemos usar esse cano aqui mesmo, de aproveitar que ele tá aqui, e aqui nós temos duas situações, aqui nós vamos utilizar essa parte aqui, para trabalhar com essas duas situações, deixa eu tirar essa planta do frio daqui, desconstruir, o cano ele tá passando por aqui, esse cano tá passando por aqui, não quero que ele se conecte mais aqui com essa água quente, agora ele vai vir, tira isso aqui também, quanto menos cano melhor, e agora esse cano vai descer aqui, e vai pingar aqui, essa água fria, saída de líquidos, aqui, perfeito, tá, porque aqui, nós vamos trabalhar com uma automação, exatamente nessa parte aqui, o problema é que o cano tá dentro do, eu deletei ali, e não puxei o cano pra baixo, né, aqui, aqui sai, aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira, um sensor térmico de cano, e um interrompedor, de líquido, deixa eu apertar o P, e o interrompedor de líquido, perfeito, energia pode vir daqui mesmo, aqui seria mais fácil, mas tá bom, energia pode vir daqui mesmo, e cabo de automação, ó, aqui, quando for água poluída, ah, eu coloquei sensor de temperatura, desculpa, aqui é sensor de elemento, pessoal, eu errei, 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 sensor de elemento aqui, tá, aí, sensor de elemento, ótimo, e isso aqui vai, ligar, nesse cano aqui, aqui, que vai pingar a água fria poluída aqui, se tiver água fria poluída, tá, então aqui é a água poluída, perfeito, certinho, então esse cano aqui, o que vai acontecer, vai passar por aqui, aqui tá certo, essa bomba aqui, ela vai ligar, acabou meu ferro, posso ligar essa bomba, nesse mesmo sistema aqui, não tem problema, precisa de mais ferro, vamos produzir aqui mais, mais 5 toneladas, dá pra dividir em 2, né, vou dividir em 2, isso aqui, produzir 25 nessa, e 25 nessa, e a produção de aço, pode dar um tempinho de novo, esse cano aqui, essa bomba aqui, ela vai trazer água gelada daqui, tanto poluída, quanto água potável, tá, vai trazer as duas águas pra cá, vai entrar por esse cano, vai subir por aqui, vai passar aqui por trás dos, do sistema aqui, de divisão de energia, tá, e vai chegar aqui, quando chegar aqui, se for água poluída, ele vai liberar essa água poluída, pra cá, o cano tá voltando aqui, porque eu acho que eu não removi alguma coisa, esse cano aqui, eu tenho que quebrar, porque esse sistema aqui, eu não tô usando mais, esse sistema aqui, eu não tô mais usando, foi só pra mostrar pra vocês, uma maneira de fazer, mas a ponte é bem melhor, tá, a ponte faz esse, esse, esse trabalho bem mais fácil, sem gastar nada, esse interrompedor sai, esse sensor sai, sai tudo isso aqui, automação, beleza, tá certo, aí, e aí o que vai acontecer, a água vai passar poluída por aqui, gelada, mas quando identificar a água poluída, vai abrir o, o interrompedor, o interrompedor vai mandar a água poluída, gelada, pra cá, pra dentro, certo, olha lá, a água já começou a entrar aqui, tá tudo ok, já temos água de novo no sistema, e aí a água é potável, né, vai voltar de novo aqui pro sistema, vai entrar aqui, e vai cair aqui nessa área aqui, caso, deixa eu ver, caso a água chegue aqui, uma certa altura, caso a água chegue nessa altura aqui, vai parar o sistema, eu só tô com um pequeno probleminha aqui, que é exatamente o fato, da minha bomba ter parado, pela temperatura da água, que ficou muito baixa, então eu tô sem água gelada no banheiro, isso é ruim, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, pra, melhorar isso aqui, é porque a água aqui, já chegou a 10 graus já, coloquei 11 graus aqui, e a água tá saindo aqui, eu vou colocar 10 graus agora, vamos ver o que, vamos ver se vai chegar a quebrar, vamos ir testando, vamos ver aqui, água 10.7, descendo, vamos ver se vai quebrar o cano, vai dar dano no cano, tá saindo a menos 3, sem dar dano no cano, então tá bom, vou manter assim por enquanto, tá resfriando, a água aqui tá a 7 graus, essa água aqui provavelmente vai congelar, vai chegar uma hora que essa água aqui vai congelar, se eu manter esse sistema dessa maneira, vai chegar uma hora que ele vai congelar, o certo mesmo, o certo mesmo aqui, era eu colocar outra bomba aqui dentro, só pro banheiro, só pra puxar água pro banheiro, ignorando a temperatura da água, esse seria o correto, esse seria o correto, ok, enquanto eles vão fazendo essa parte, que nós já temos plástico, bastante plástico, então vamos começar a fazer a parte dos dormitórios, que eu não vou fazer quarto individual, quarto individual pro jogo não quer dizer nada, tá, como a gente tá trabalhando com uma base eficiente, então não tem sentido fazer quarto individual, tem gente que acha mais bonito, mas não faz diferença, tá, pro jogo, e vamos lá, vamos fazer as caminhas primeiro, tá, cabem três camas por dormitório, de plástico, com uma ótima decoração, acho que eu não pesquisei a cama ainda, deixa eu ver aqui, eu não pesquisei ainda a cama, desculpa aí, um pouco pra pesquisar aqui a cama, produção de vento em poupa, aqui é só aguardar, vou dar prioridade 9 aqui nessa área, tá, e como a água tá pingando aqui, tá parando aqui nessa parte, o que eu vou fazer, eu vou abrir aqui ó, pra água parar de, parar ali, e continuar pingando, tá, que eu vou começar a tirar essa água daqui, o que que a gente pode fazer aqui nessa área, a gente pode aproveitar, que aqui já derreteu o suficiente já, e mandar pra cá, pra cima esses canos ó, de água quente, construir uma escada aqui ó, até aqui, entrar aqui nessa área aqui, e jogar água quente aqui agora, nessa parte, esse bloco aqui, esse bloco aqui, se eu abrir aqui, é, eu vou abrir aqui, essa área aqui ó, e aí nós vamos trazer, aqui não tem pressa tá, então eu vou fazer dessa forma aqui, o cano vem pra cá, certo, e o outro cano, vem pra cá, tá, com isso a gente vai derretendo, os biomas gelados, uma saída aqui, uma saída aqui, e pontes, pontes aqui, e pontes aqui, assim que tiver construído esse sistema, a gente pode desconstruir essas duas saídas de líquido, ali não tem pressa de construção, olha lá, já estão chegando na bomba, rapidinho, quando você põe prioridade 9, rapidinho eles executam o trabalho, tem algumas coisas pra pegar aqui, mas eu nunca dou muita importância pra isso, porque realmente não tem muita importância, tá, mas eu vou pôr pra investigar aqui, só pra tirar os itens daqui de dentro, normalmente é roupa, tá, terno atraente, roupa de frio, ou roupa pra calor, tá, infelizmente essa parte do jogo, eles ainda não exploraram tão bem o suficiente, a ponto de eu me interessar não, aí já vai começar a puxar a água poluída fria já, pra eu continuar puxando essa água aqui, eu vou deletar esse, é melhor, vou deletar essa área aqui, pra essa água aqui poder passar, se eu tirar aqui e aqui, também já resolve o problema, pra descer essa água poluída, aqui eu também tenho que tirar, pra descer a água poluída, aqui eles conseguem alcançar por aqui, descer toda essa água aqui, poluída parada, tá, esse gelo aqui, ele não vai derreter rápido, tá, ele vai demorar pra derreter, mas deixa ele aí por enquanto, e aqui a gente tem mais carvão, porque o nosso carvão, já está em 4 toneladas, mas olha o tanto de carvão que tem parado aqui, só entrar por aqui, abriu aqui, aqui eles conseguem subir da altura, aí, já pega todo esse carvão aqui, olha lá, vamos ver o sistema aqui, ó, puxando por enquanto, só a água poluída, olha lá, hum, caramba, esqueci de colocar a prioridade aqui, vai passar um monte de água poluída pra lá, mas aqui é só secar, tá, aqui não tem problema, não vai pingar o suficiente, pra estragar o nosso sistema não, mas aqui a gente precisa de uma ponte, eu esqueci de colocar aqui a ponte, é até melhor eu colocar a ponte, aqui, porque aí a prioridade, colocar a ponte aqui assim, aqui, e aí a prioridade passa a ser daqui, deleta esse cano que está aqui no meio, esqueci de não deixar a bifurcação aqui, alguém vai vir te construir esse cano aqui, ótimo, aí, agora vamos secar aqui essa água aqui, poluída, antes que pingue água demais aqui, não dê mais pra secar, isso, aí, beleza, agora sim, tá, agora a prioridade é daqui, do, do interrompedor, a prioridade agora, tá, aqui só vai passar a água, quando parar de passar a água poluída aqui, e a água poluída está bem fria aqui, está a 10 graus, o que está tornando o nosso sistema de filtros aqui, ineficiente, tá, porque está subindo uma água, por enquanto ainda não está fria o suficiente aqui, tá, mas está tornando o nosso sistema ineficiente, porque a gente não está esquentando essa água o suficiente, para poder filtrar ela, o correto aqui agora, como a água está fria, é a gente utilizar essa água, numa refinaria antes, e depois mandar ela para o filtro, tá, a gente pode fazer isso mais para frente, mas por enquanto vamos deixar assim, que ela ainda está a 30 graus, está ok ainda por enquanto, tá, porque está puxando essa água aqui, mas assim está ineficiente, tá, pelo menos por enquanto, vamos alterar essa parte aqui, tá, provavelmente tirar um filtro daqui, e colocar uma refinaria aqui, nessa parte aqui, tá, provavelmente fazer isso, porque, para aquecer essa água antes de filtrar, tá, é besteira, usar água fria e filtrada, por que que esse, ah, porque eu estou usando só, um K dele aqui, nem estou usando mais, para falar a verdade, ótimo, quanto eu tenho de metal refinado ainda, eu tenho, 3 toneladas de ferro, por que que eu estou perguntando isso, porque eu quero remover, isso aqui também da base, quero tirar toda a parte de geração de carvão da base, porque agora nós vamos ter muito gás natural, tá vendo que está enchendo aqui, ele tem que gastar esse gás natural, pegar aqui, essa linha vai sair daqui, vai subir aqui, aqui nessas portas todas, e vai entrar aqui, aqui vai ligar na produção de trajes, vai ligar na churrasqueira, vai ligar esses dois sistemas aqui, de puxar, e vai ligar, a pesquisa, isso aqui a gente não vai usar mais, não esse aqui dentro da base, vai usar lá embaixo, lá, e todos os outros fios agora, a gente pode remover, então esse fio aqui, esse fio aqui tudo causa debuff, tá, de decoração, esse fio normal, hum, faltou os trajes, aqui não, aqui não, aqui não, aqui, perfeito, vamos puxar ali em cima para os trajes agora, ótimo, perfeito, ótimo, isso aqui agora a gente pode, remover tudo, dá para a gente começar a torrar esse gás natural aí, vamos ver como é que está aqui, olha lá, agora, olha como é que está o sistema aqui, passa a água poluída para baixo, a água limpa para lá e fria, tá, vai voltar a subir aqui, nosso reservatório de água fria, está tudo certo aqui, o que aconteceu com o meu retorno aqui, alguma coisa errada com o meu retorno, não, não tem nada de errado, desculpa, é que aqui fica parado mesmo, aí quando estiver parado aqui, se sair água do banheiro, vem para baixo, não tem nada de errado não, está certinho, já deve ter esfriado bastante já aqui, olha lá, isso aqui vai tender a esfriar muito ainda, essa planta do frio eu já posso tirar daqui, e essa planta do frio eu já posso tirar daqui, e mandar para cá, vou colocar duas aqui, porque aqui esquenta muito, vamos por dois vasinhos aqui, a cama já está pronta, agora que eu vi, dois vasos, e com isso a gente pode começar já a delinear os quartos, tá, eu vou fazer todos desse lado aqui, são 12 duplicantes, então são 12 camas, então é assim, um, três, três, nove, tinha que errar a última, ok, o jogo tinha que travar bem aqui, na hora de construir a última cama, beleza, 12 camas, vamos dar uma olhada nas profissões, a gente já tem o duplicante já disponível, para fazer obras de arte, mas eu não coloquei ele ainda exatamente, pelo fato da moral, vamos fazer o rodízio aqui rapidinho, antes de finalizar o episódio, todo mundo aqui já está 100%, o Otávio, vamos pôr ele estudante de arte mesmo, mineiro experiente, ele está sem moral ainda o suficiente, aprende de arquiteto, ele tem muita profissão para rotacionar, se preocupar com trocar comida, só tem que se preocupar com comida, com o duplicante responsável pela escavação, para ele pegar o engenheiro de traje rápido, e com o seu duplicante que vai ser o astronauta, o resto é o de menos, aprende de mineiro, engenheiro elétrico, e engenheiro mecânico, beleza, o resto é irrelevante, o resto não precisa se preocupar não, com o resto dos duplicantes, só dois só são o suficiente, eles vão construir os fios aqui, por isso que está tudo meio desligado ainda, só que aqui já era para eu ter desligado já, vamos construir essa bateria, vamos remover tudo que está usando o carvão agora, agora a nossa energia vem do gás natural, de fato agora a nossa energia vem só do gás natural, vou abrir essa área aqui, talvez a gente ponha mais, dê a volta aqui, faz toda essa área aqui, um quadrado aqui certinho, só que faltou ligar os tubos, tubulação, o que eu não quero fazer aqui, eu não quero que tenha bifurcação no sistema, e para não ter bifurcação, o que eu posso fazer, eu posso ligar este tubo aqui, dando prioridade para esses aqui de baixo, então eu dou prioridade para cá e para baixo, e ligo estes tubos, assim, Fiz errado já, peraí que eu fiz besteira, acabei de falar e não ter bifurcação, e acabei de fazer bifurcação aqui, é porque eu quero que estes tubos aqui, liguem com este outro aqui, mas eu queria que linha reta, vou fazer assim então, linha reta aqui, linha reta aqui, cancela este aqui, e a saída, vem para cá, a saída não tem problema ter bifurcação, o problema é só na entrada mesmo, todas as saídas verdes, estão caindo no mesmo lugar, perfeito, faltou só um tanque aqui, ótimo, beleza, tudo certo, tudo certo aqui, e com isso, enfim, a gente pode começar a subir, olha, mais aço, a gente pode começar a pensar em subir para o espaço, o que faltou aqui, que não chegou a eletricidade aqui ainda, faltou estes cabos aqui, então este cabo aqui vai sair, este cabo aqui vai sair, isso aqui está ligando o que? está ligando lá embaixo a produção de plástico, aqui não sai, ótimo, beleza, sobrou ainda 5.4 toneladas de plástico, vamos ver se já dá para fazer a escada, pelo menos deste lado aqui, não preciso mais desconstruir, né? Deu, deu para fazer a escada, pelo menos deste lado aqui, beleza, deixa eu desconstruir estes cabos aqui, ótimo, certinho, a parte onde vai ficar os quartos já está preparada já, por que que eu fiz deste lado aqui? Porque aqui depois eu vou pôr o poste de descida, os duplicantes quando ele acorda, a primeira coisa que eles fazem é ir ao banheiro, tá? Então eles vão acordar e vão descer, olha lá, vão ao banheiro, e aí eles vão sair, e saindo do banheiro, já estão construindo a escada, olha lá, eles vão para o refeitório, comem, e depois do refeitório eles vão para a área de lazer, que a gente vai construir aonde estão os dois quartos, vão ser duas áreas de lazer, tá? Deixa eu ver, tudo certo, aparentemente sim, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio, valeu e, tinha água ali, por isso que fez vapor aqui, tá? Mas não se preocupa não, pingou água de algum lugar aqui, mas não tem problema, tá? É gramas de vapor que tem aqui, tá? Aqui não tem problema ficar quente, já estava quente assim, para falar a verdade, o único problema de ter acontecido isso aqui, é que levantou o meu gás natural, né? Mas não tem problema nenhum ter vapor aqui, tá? Pode ficar tranquilo. A gente pode até usar isso a nosso favor, porque se eu estou pretendendo fazer os foguetes aqui, a gente pode usar isso aqui muito a nosso favor, tá? Mas mais para frente, calma que vocês vão entender. A gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí, E aí, Obrigado.